Esta peça intitula Salto ao Retrato e trata a exploração pessoal do mistério do movimento, o meu movimento no mundo. Trato os ritmos expostos pelo corpo e impostos ao corpo, que está muito naturalmente ligado ao meu trabalho de performance, que aprofunda as noções de corpo-marioneta, um corpo que anda e que também se deixa andar e é andado. A peça é um dos resultados das imagens reveladas pelo processo de consciencialização destas ações e da interação dessas ações com outros objetos, espaços e corpos. Tudo isto por se põe um exercício de escuta, de olhar à volta, um olhar periférico. Por exemplo, quando estou a pintar, observar as manchas dos panos onde limpo as mãos, retratar-me nelas e daí autorretrato. Olhar para os cortes de tecidos das minhas experiências, compreender essas decisões a um nível mais profundo. O que pretendo dar a ver é uma imagem formada pelo fundo, por esses espaços periféricos. A partir do momento em que eu reflito e me reflito também eu, posso manuseá-los, posso mudá-los de lugar para outra parede. E a peça pode ser montada e desmontada, sempre na relação com o espaço onde ela foi e será montada. Interessa-me dar a ver essa contaminação no lugar em que a peça é exposta, por forma a pensar a performatividade do objeto, como ela se expõe a estes ritmos que falei inicialmente.